Fala pessoal, esse vídeo agora é para falar sobre um equipamento essencial para todo mundo que trabalha com filmagem É o Rode Wireless Go, é um microfone lapela sem fio da Rode Que é basicamente o queridinho de todo mundo que trabalha com audiovisual E uma coisa que a gente vai fazer é um unboxing, um review Mas além disso, a gente vai dar dicas para você acoplar microfones E outras formas de você captar com esse microfone também A gente já abriu a caixa porque eu sou ansioso, eu não consegui não abrir a caixa quando recebi nos correios Mas eu montei a caixa aqui completinha com todos os itens como veio para a gente E eu vou mostrar aqui para vocês A princípio tem um lacre que já está aberto E ele vem já com essas informações de início aqui mostrando sobre os itens básicos, os botões básicos O microfone é esse aqui que é uma caixinha Esse aqui é o transmissor, não, esse aqui é o transmissor E esse aqui é o receptor E eles vêm assim, já presinhos dentro da caixa E é um pouco difícil de tirar Se vocês forem tirar, vocês devem tirar assim Puxando a pontinha lateral Subindo com a caixa assim Eu não sabia disso, quase que eu rasguei a caixa Mas enfim, está tudo segredo Aqui fica os cabos USB-C Que eles já vêm com bateria Você não precisa carregar eles Com outra bateria externa Eles já tem bateria, você precisa carregar só com esse cabo E eles vêm com dois cabos, porque por exemplo Se você estiver em uma produção e precisar carregar isso rapidamente Você vai usar os dois cabos para carregar esses dois itens de forma bem rápida Esse aqui é o receptor É o que vem com a delinha em LED Deixa eu ver aqui Ó, wireless go E aqui ele está identificando só O receptor, né E já a bateria, tudinho O massa disso é que, por exemplo Quando você liga esse aqui, ó Ele já indica aqui Você aperta e segura Aqui no botão de baixo E aqui já identifica automaticamente Você não precisa estar escolhendo o canal Inclusive já está modulando aqui Porque o microfone dele fica aqui em cima Ele é muito rápido Ele literalmente ligou, plugou E já começa a usar Ainda dentro da caixinha Vem a sacola Com o cabinho, né De conexão do transmissor Direto na sua Receptor E ele já vem com um cabinho Para você colocar dentro do receptor Junto com a câmera Para poder filmar Para poder gravar o áudio E ele vem com esse estojinho aqui Que é bem legal Cabe tudo aqui dentro A gente fez o teste E eles vêm também com esses antipufs Que eu achei muito fofinho, rapaz Caixa aqui dentro, ó Esse aqui é o microfone Não dou conta desse mini roqueiro Olha Só que o mais legal desse microfone É que você pode utilizar ele Acoplado a outros microfones também Aqui no Rode Você consegue acoplar microfones Com entrada P2 Então, por exemplo Se você quiser usar o VideoMic Go Você pode colocar a entrada P2 dele aqui E ele já começa a captar Direto a minha voz E quando eu afasto Ele não capta mais E isso é genial Porque, por exemplo Quando você precisa fazer uma captação Que não necessariamente Você vai colocar um lapelando a pessoa Você pode colocar uma vara aqui Preso nesse suporte E acoplar isso Como se fosse um microfone direcional E vai receber isso direto na sua câmera Ou você também pode acoplar No seu Zoom H1 Ou qualquer outro gravador digital Você consegue captar o áudio Com a máxima qualidade Deixa eu afastar isso aqui Porque está ocupando espaço, né? E você consegue captar o áudio Colocar no seu gravador E através de um cabo Deixa eu ver Cada outro cabo Achei o cabo Pronto Com esse cabo Quando você monta esse kit aqui Assim, ó Junto com o direcional Você pode ligar Um cabo P2 No gravador Na saída de áudio Porque ele vai estar saindo o sinal, né? Do fone de ouvido E você pode acoplar Numa câmera Nessa câmera, por exemplo E você vai ter uma qualidade dobrada Como assim, Alvaro? Uma qualidade dobrada Você pode Captar com microfones diferentes Seja um lapela Ou Eita Ou para um microfone direcional Através do receptor de sinal, né? Ou então O próprio microfone do aparelhinho E o sinal que sai daqui Você ainda pode controlar ele E equalizar ele melhor no gravador E do gravador Você pode emitir o sinal direto Para a sua câmera Então Isso é muito bom Porque você vai ter Dois backups de áudio De uma vez só Tanto na câmera Quanto no gravador E vários tipos de microfone Que você pode acoplar No Road Wireless Go Enfim Esse é o review Unboxing Desse microfone Que a gente gostou muito E se você sabe De algum amigo Que vai se interessar por ele Manda esse vídeo Porque, enfim Vale muito a pena Beleza? Até a próxima Tchau